Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 57 minutos. O Júri está de volta para trazer outras informações desta segunda-feira. A Câmara dos Deputados vota hoje a chamada PEC do Teto. Se a proposta for aprovada, durante 20 anos os gastos públicos só poderão ser reajustados de acordo com a inflação do ano anterior. Neste domingo, o presidente Michel Temer reuniu 300 parlamentares e familiares em um jantar no Palácio da Alvorada. O objetivo do encontro foi garantir apoio ao ajuste fiscal elaborado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministros das cidades e de Minas e Energia vão retornar os mandatos na Câmara. A intenção do governo é começar a votar a proposta de emenda constitucional a partir de hoje. O presidente Michel Temer exonerou dois ministros do governo temporariamente para que eles possam votar a favor da PEC e do Teto de Gastos Públicos. As exonerações de Bruno Araújo e Fernando Coelho Filho foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Após a votação, eles voltarão para o Ministério. Clara Senra, para o giro. O Partido Comunista do Brasil decidiu apoiar Calil no segundo turno das eleições em Belo Horizonte. De acordo com o anúncio que o partido fez na manhã de hoje, a decisão tem o objetivo de combater forças golpistas. O grupo tem dois vereadores na Câmara Municipal e pretende pedir votos e fazer campanha nas ruas contra João Leite, candidato do PSDB. Este giro fica por aqui. Continue ligado na programação da PUC-TV e interaja com a gente pelas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto